E aí pessoal, aqui é o Metalberry, bem-vindos ao começo do fim. Nós vamos agora para Darkest Dungeon, galera, para a última localização do game. Nunca fiz essa run, nunca, nunca, nunca. Dei uma lida aqui, né, para saber mais ou menos como é que é. A gente vai encontrar muitos inimigos parece que esquecidos. A gente vai ter uma luta com um boss que é parecida com a do Shambler. E dentre os meus personagens e dentre os personagens que recomenda se levar para essa run, eu escolhi esses aqui. É o Infernal, a Abominação, o Jester para tirar estresse, o Roundmaster para tirar estresse, para dar sangramento, entre outras coisas. Ai, ai. Eu escolhi esses aqui porque... O Abominação, eu tenho quase certeza que vão só ser quatro, né. Não vai ter outra que provavelmente ele é recomendado. E ele também consegue tirar o estresse antes da luta. Essa run aqui tem bastante estresse, pelo que parece. A próxima, parece que tem mais estresse ainda, mas enfim, eu tenho outro... Outro bufão. Tem outro Roundmaster, só não tem outro de você. Então eu vou usar você aqui. Já o Manolo... É o Waka ou o Manolo? Não, o Waka. O Manolo está curando estresse. Coloquei um monte de gente para curar estresse, porque eu não quero ninguém nessas runs aqui com estresse. O Waka está aqui, pelo dano, né. Por várias qualidades perfeitas do Infernal. Tirano é isso, né. Beleza. Bora fazer nossa provisão. Então, se uma missão da Masmorra mais escura for abandonada, nem todos os heróis podem sobreviver. Alguém deverá sacrificar para afastar o inimigo durante a retirada. Sim. Então se a gente quiser recuar... Não dá para recuar. É, quer dizer, não dá para recuar perfeitamente. Uma pessoa tem que se sacrificar para que as outras três voltem. Então se você recuar, você vai perder alguém, basicamente. Vamos lá. Levar tocha. Levar comida, não sei qual que é a... Não sei, a gente precisa mesmo. Não precisa levar chave-messa, não precisa levar pá. Mas eu vou levar bandagem, o máximo. Vou levar água benta. E vou levar anti-veneno. E vou levar herva medicinal. Vou levar tudo que eu tenho que levar sempre. Herva medicinal... Tá, eu vou abusar dos itens. Abusar, abusar. Não precisa da gente usar pá, nem coisa, né. Vou levar laudano. Bora levar um pacote de laudano também, para evitar o estresse. Todo o meu dinheiro vai ser torrado nessas últimas runs. Então, não importa, né. Não importa o resto. Vamos lá, vamos ouvir o que o ancestral tem a falar. Deixa eu ver se a... Tá normal? Beleza. Let's go. Once again, the stars are right. And the manor sits at the very epicenter of cosmic unrest. Cultists rally to their twisted idols. And great gongs sound in anticipation of the coming sacrifices. For below, life-laden shadows pulse to the unrelenting rhythm of a beating heart. Certo, então tem cultistas e tem um coração batendo ali no final. Eita. Ok, vamos ver. Wow. Tá, então, é linha reta. Todas as runs parecem que são assim, eu acho. O sangue do morto flui sempre em cima de essas espiras de titãs. A criatura batta-se-se-se-se-a em suas falhas. Ok, simbora. Pelo jeito eu não precisava trazer tocha. Ok, cultista exaltado. Muro de carne. Tá, esse aqui eu não preciso me preocupar com ele, porque ele fica... Protegendo e curando os outros. É o que eu me recordo. Caramba, que nojento. Vamos lá. Custa nada, né? Eu sei que vai ser um combate, aparentemente, um combate fácil. Mas... Nossa, eu tenho que recuperar suas habilidades aqui, ó. Tem proteção? Não. Sangramento tá bem baixo de vocês. Tanto faz, né? Porque... Isso aqui vai levar o dano mesmo. Ai, ai, ai. Bizarro. Anyway, vamos pitar fera ou algemas. Aê. Tá, 16 de estresse já, velho. Seis danos você já morreu. Então vamos pegar você. Caramba, velho. Tá, guarda tudo bem. Guarda tá dibas, né? Acho que agora você morreu. Pelo jeito, esses aqui eu não preciso me preocupar, né? Eles não me causam dano nenhum. Tá, deixa eu... Devia ter feito isso antes. Você não é final. Não é isso aqui. Você é tudo isso aí e você também tá de boa. Mais um combate, será? Antes do fim? Um combate, cultista sacerdote. Eita. É um polvo. É um bicho... Sua esquiva é alta. Tá de boa, né? É... Balada de batalha pra todo mundo. Você tá com uma trinket pra... É... Dar mais dano contra o esquecido. Ok, 14. O dedo. Ai! Caramba! Nossa, e foi muito dano. Eu não sei se eu... Vamos usar o Alphaznado. Essa primeira... Pelo que eu li... Ela é bem... Introdutória. Não sei onde que a gente vai ver esse horror rastejante. Mas, anyway. Ai, ai. Tá. Eu não sei se é só isso aqui. Se a gente vai ter mais... O que vai rolar? É... Vamos tudo a fera. E esse aqui é um nível maior do lutador que a gente já conhece, né? Tem proteção? Não. Vou dar a perturbação do cão. Dano por tempo. Sete de dano esse cara já tá. Dar mais um colheiro aqui. Tá. Como você já morreu aqui, eu não vou preocupar muito. Você também tá recebendo bastante dano, né? Eita! Ok, vocês também têm... Vocês também são polvos. Caramba, velho. Que bizarro. Lembrando que a gente tá aqui no... Qual é o nome? Eu sou a chama, né? Ou somos a chama. Eita, resistiu. Você tá com mais peste. Tá com 16 de dano. Você morreu já. Você também morreu. Você reduz o estresse. Só porque tem nada melhor pra fazer. Tá. Não, vai morrer de qualquer jeito. Não tem como vocês recuperarem, não. Tá, como eu ia dizendo. Essa batalha, essa run, parece que é um pouco introdutória, sabe? Pra, tipo... Pra, tipo... Pros tipos de inimigos que a gente vai ter e pra... Pra última parte. Eita. Da hora, vida. Ok, vou pra cima. Todo mundo tá... Com pouca vida, não tem ninguém pra curar, hein? Bruxa repugnante. Tá, vamos focar nas bruxas. Quase que eu faço a coisa errada. Aí. Porque evitar o estresse que a gente poderia receber, né? Precisa e poder. Ai. Caramba, seis de dano por rodada. Já tá recebendo sete de dano. Se eu fizer... Beleza, matou. Queria tanto usar o cisne de ferro lá no final, mas não vai rolar, né? Vamos tentar atordoar você. Porque aí você já recebe duas vezes nove, né? Ó, a gente pode focar aqui no se sangrar. Talvez seja melhor. Tá, tá com treze de vida. Acho que você ou você consegue encerrar isso aí. Não tira você do lugar, por favor. Eita, crap. Vai ter que se curar. Você vai morrer na próxima. Ainda bem que deu esquiva. Pensando, talvez seja melhor... Não. Vamos matar logo de uma vez. E você tenta atordoar os dois. Aê, boa. Cura, você é um dos poucos que pode se curar, eu acho. Você tem uma habilidade de cura também. É, eu vou ter que colocar ela. É... Ok, gostei de ver. Você também tem a habilidade de curar, mas eu acho que é só se curar. Eita. Certo. Deixa eu tirar isso aqui e colocar esse. Você já se cura. Você, eu vou tirar... Acho que fica um pouco mais útil. Vamos levar a comida. Ai, ai. Ok. Tá, a pergunta é... Eu descansar aqui... Não, é melhor eu descansar depois, né? Não tem muito motivo pra eu descansar, tá bem de boa. Bom saber que pode dar fome. Eu acho que deve ter outro corredor pra direita. É, ainda bem que não teve ninguém aqui, hein. Deve ser o último boss ali, né? Muito louco esses lugares, né? Lembrando que a gente tá... Na caverna do ancestral. Eita. Vamos voltar. Eu vou descansar. Bom, vamos torcer pra não ter... Na verdade, torcer não. Acho que dá pra gente... Você evita emboscado noturno. Menos dano de estresse pros companheiros. Resistências. Só que mais dano de estresse não mesmo. Precisão e dano. Previndo emboscado noturno. É a última coisa que eu quero agora. E reduz o estresse do companheiro. Pode ser. Tô supondo que é a última parte ali, né? Talvez tenha outro depois, porque... Tá muito pequeno, né? Esse aqui foi muito grande. Ok, esses cultistas aí... São mais chatos que antes. Porque são vários. Proteção vocês não têm. Vamos priorizar aqui. Eita. É bizarro quando ele tira o capuz, né? Eu acho que eu vou me transformar aqui. Tá de boa, gente. Não tá com muito estresse no geral. Eu posso causar um bom dano nesses carinhas. Fala que você já morreu. Quatro. Não. Aí. Eu vou pegar... Tentar aturdoar. 73, 65. Eu acho que dá, hein? Ou eu curo? Não. Maturdoar que aí já mata você. Ah, não vai matar, né? Tá com um de vida. Mas a gente vai ter outros ataques pra matar. Caramba, velho. Coisa linda a abominação, né? Aí, beleza. Ó, não aumentou muito o estresse. Ainda cura quando eu volto. Eu preciso de curar o... O Aka, hein? Caramba, não era o último. A última parte. Cansei à toa. Deve ter outro parecido, né? Outro assim. Depois vem e vai. Eita! Tá, esses dois aqui eu posso ignorar, né? Meu foco é vocês dois. Pegar já o vômito. Ah, não pegou no da frente. Sacanagem. Eu vou dar bônus pra todo mundo. Primeiro. Não mais essa batalha que vai ser mais complicadinha. Pega dano, todo mundo quer ignorar essa proteção. E vocês continuam ficando... Eu vou focar aqui porque você tá protegido. Eu não quero matar esses bichos logo. Tá, você vai ter que parar pra se curar. Já morreu, que bom. A não ser que alguém... Faça uma coisa muito sacana, que é, tipo... Te curar. Eu vou ter que usar o algema aqui pra matar esse carinha logo. Se não, a gente ia receber o ataque dele. Não é coisa legal isso. Chicotada. É ruimzinha. Perturbação do cão em todo mundo. É... Eu acho que eu vou me curar. Não, tem que eliminar primeiro... Aquele carinha... Ah, eu podia ter atordoado. É melhor que a gente elimina ele logo. Foca aqui, 11 de dano, boa. Tá com 18 de dano. Você vai morrer. Beleza. Tá guardado. Todos eles vão morrer, né? Então, vocês se curem. O Aka tá com uma velocidade baixa. Muito baixa. Felizmente, o Aka não rolou. É, tudo indica que vai ser isso aqui mesmo. Cara, eu imagino, tenso... Eu tô tenso, velho, de andar nesses corredores. Pensa na última. Vou pra frente. Na minha mente, essa run... Essa missão... Esse layout tem que ser simétrico. Então... Não faz sentido ser ali no meio. Ou então é... É aqui no meio, boa saca. Mas... Acho que não seria. A brilhante confluência de habilidade e de propósito. 12 a 21. Mesmo que pegue o máximo, não mata. Aqui tem a chance de pegar. E matar. Uma chance baixa, mas ainda assim. Esse dedo é chato. Isso não é legal. Isso não é legal. Isso aqui se cura, mas... Eu não devia ter atacado aqui, hein. Pensando nesse arranhar. Ah tá, matou aqui. Que bom. Tem que tirar seu estresse depois. Boa! Morreu aqui. Só falta você. Gostei de ver. Felizmente ali não dava pra tirar o estresse. Caramba, não é tão... Achei que fosse menor a run. Acabou a comida, galera. O que que é isso? Crescimento maligno. Não tenho a mínima ideia do que isso faz. E isso me assusta. Não tenho a mínima ideia do que isso faz. Tô pensando aqui, galera. Tô pensando aqui, galera. Eu sei que eu tô pensando, não ficando silencioso por um tempo, mas... Tô tentando calcular aqui o melhor outcome. Tenta já eliminar aqui. Beleza. Tá, se esquivou, né? Já tá melhor do que... Ah, eu tenho que tirar estresse, gente. Eu tô esquecendo de tirar estresse. Sacanagem. Sacanagem. Acorda a você, eu não quero ver essas habilidades suas. Acorda a você, eu não quero ver essas habilidades suas. Não posso deixar estresse, agora. Quase. Aê, boa. Gostei. Se você ficar esquivando, melhor ainda. Eu esqueço que aquela habilidade não dá... Não retira nada, né? Foi bom que sobrou mais um espaço pro Jester se curar. Tá, então aqui é a última run. É o último lugar, certo? Vamos ver se vai ter algum combate. Tinha que ter. É, pelo menos atordoou, beleza. Beleza. Eita. Vou curar. Com você eu vou transformar e fazer a festa. Aí, infelizmente, tem o esquiva ali, né? Ainda mais, 23 de dano é alguma coisa da hora. Caramba, mano. Ah, beleza. Não movei, ótimo. Eu ia falar. Ah, o pior é que quando ele move, ele não pode tirar seu próprio estresse. Ah, o pior é que quando ele move, ele não pode tirar seu próprio estresse. Difícil. Beleza, agora já era. Você também, com vida já era. Vamos torcer, né, pra que seja essa a sala. Yep. Tá, então o horror rastejante é esse cara, 162 de vida. É, vamos tudo a fera nele. Vou ouvir falar que o ideal... Caramba, a resistência dele é a peste de 107. Bom, já vai ter que fazer... Vamos tirar a proteção. E a gente pega depois... É, acho que é uma boa, né? Depois a gente faz o dano. É, você mesmo. Dano alto, que sangra pra mim, tá bom. Você vou dar mais velocidade, precisão e crítica pra todo mundo. Não foi legal. Não foi legal também. Apesar de que o primeiro eu... Penei mais. Acho que eu vou transformar, é a melhor coisa aqui. E dar stack de swipe, né? Boa! Eu ia ter te colocado lá pra trás. Não, você ficar vindo pra frente não é legal não, viu? Só assim dizendo. Que bom, esquivou. Gostei de ver, apesar de que essa... Troca aí na... No layout não foi uma coisa tão boa. Onze, tudo bem. Quanto de sangramento? Quatro. Se sangrar ali... Hum, ele não tá... Perdeu a marca. Esse negócio de quebrar a nossa... Nossa parte tá sendo chato, né? Bom que nessa posição aqui... Eu posso estar dando os dois, né? Cara, aqui eu vou ter que... Ah não, calma, 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 calma. Esqueço que tem isso. Vai lá. Tá, ele vai usar aquele negócio de... Onze de dano, boa. Dezoito. Treze. Beleza. Com mais cinco de dano, você sobrevive. Ah, esqueci de curar, olha. Ok, tem muita gente aqui que tá quase na porta. Aê, boa. Tá, como eu falei antes, esse primeiro combate é mais fácil, né? Eu não vi esse cara atacando atrás em nenhum momento, então... Vou cair em fazer dano. Beleza. Certo, recuperamos aí talismã da chama. Menos cem por cento de dano de estresse. E frasco da Blafemia... 325 de ouro. Não usei meu... Laudano. Vocês pegaram umas coisas da hora. Ai, ai. Foi uma primeira run, tá de boa, né? A segunda dizem que é mais difícil. Só pra gente ter uma ideia aqui, pra ir na Darkestandion de novo. É longa essa. É... Olha, eu não posso usar o Aka, certo? Uma vez já foi bastante, exatamente. Então a gente não pode usar o grupo que a gente levou na run anterior. Bom, eu vou encerrar por aqui, galera. É... Vou ter que meditar, estudar um pouquinho, pra ver qual que é uma parte boa pra essa próxima run. E, de qualquer forma, espero que vocês tenham gostado. E fiquem ligados pra mais Darkestandion. Nós estamos na reta final desse jogo. E, de qualquer forma, vocês tenham gostado.